Música O incêndio começou por volta das 9 horas da manhã Três lojas de produtos importados e acessórios da rua Tobias Barreto, no centro do Recife, foram destruídas pelo fogo A fumaça tóxica se espalhou pelas ruas do entorno e muitas lojas fecharam as portas Clientes e funcionários estavam dentro dos estabelecimentos no momento do incêndio, mas ninguém se feriu Até que chegasse os bombeiros, tudo, foi bastante rápido A maioria do material era altamente inflamável Mais de 20 mil litros de água e 8 viaturas do corpo de bombeiros foram necessários para controlar o fogo A preocupação deles era que as chamas não atingissem este prédio, onde funciona uma loja de fogos de artifício De frente também já chegou, já colocou os extintores a postos, já resfriou a parede, como tem que ser feito Então graças a Deus o bombeiro também chegou, não deixou que atingisse O fogo foi controlado, mas a fumaça continuou durante horas Como os produtos lá dentro tem uma inflamabilidade muito grande, nós fizemos aí pelo menos em torno de uns 30 a 40 minutos para poder controlar as chamas Os prédios atingidos fazem parte do conjunto de casarios tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional O superintendente do IFAM esteve no local para avaliar os danos causados à estrutura A gente vai ter que fazer uma avaliação para ver como é que a gente recompõe ou como é que a gente vai tratar, dar os encaminhamentos possíveis nessa altura Dependendo da causa, tem alguma responsabilização para os comerciantes? Tudo isso vai ser averiguado A Defesa Civil do Recife também acompanhou o trabalho dos bombeiros para fazer a avaliação dos prédios danificados Segundo comerciantes do local, o incêndio teria sido causado por um curto-circuito A fiação elétrica de uma das lojas era bem antiga e apresentava problemas Na verdade isso cabe ao IC, o Instituto Criminalística, a partir de perícia de incêndio